Fala galera, tudo jóia, tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje eu quero comentar um pouco sobre esse negócio do vírus e um assunto que eu tenho um pouco de conhecimento e eu acho bacana comentar é sobre o estoque de alimentos. Muito antes de acontecer crises, de acontecer crises financeiras ou crises de catástrofes ambientais ou de vírus, como é no caso agora, eu sempre pensei e sempre quis, sempre tive essa vontade de armazenar alimentos. Por quê? Primeiro porque sai muito barato. Por exemplo, geralmente os preços só sobem, isso é fato. Se eu compro um arroz hoje a R$13,00 o saco, daqui dois, três meses está R$16,00, R$17,00. Então eu já economizo, tendo isso estocado, bem armazenado, para não estragar, eu já economizo. E eu tenho possibilidade de utilizar esse dinheiro que eu economizei em outra coisa. Eu tenho uma segurança, fazendo isso eu tenho uma segurança alimentar. Então caso aconteça como está acontecendo agora, eu tenho possibilidade de, além de economizar, que é o que eu já disse, é de ter uma segurança familiar. Eu não preciso sair do meu aposento, da minha casa, da fazenda, ou de onde eu esteja, para ir para a cidade, para ter que comprar mais alimento. No meu caso aqui, eu estou na fazenda agora, eu já não precisava, porque todo o alimento que eu tinha lá em casa, eu trouxe aqui para a fazenda. Mas aqui na fazenda, o rapaz, o outro vizinho aqui, o vizinho não, na verdade ele mora com a gente ali, o capataz, vamos dizer assim, ele trabalha por conta do patrão. Então na casa dele não tem estoque de alimento. Tudo que ele se alimenta é o patrão que traz. Entende? Então o patrão teve que pedir para ele ir lá para a cidade, ir lá fazer uma compra grande, trazer. Está que aqui no Mato Grosso não tem muitos casos, acho que tem dois casos confirmados só, mas está um alarmismo gigantesco nas cidades. Mas eu acho até certo ter esse alarmismo, porque previne bastante. As pessoas tendo medo, elas não vão cometer erros. Mas o que acontece? Caso tivesse muitos casos, tivesse muito disseminado, é muito possível que o rapaz que foi na cidade comprar os alimentos trouxesse o vírus para cá. Então não adiantaria. Por isso que eu acho muito bacana, galera, vocês. Eu sei que é difícil, é muito difícil a gente guardar alimentos e fazer compras grandes para estocar isso e aquilo. Às vezes não tem espaço. Mas galera, comece... O bacana de estar acontecendo isso não é bacana. É claro, tem muita gente morrendo, muita gente passando, muita dificuldade. Mas a vantagem que tem disso é que muita gente vai aprender a estocar alimentos, a pensar lá na frente, porque esse tipo de coisa pode acontecer a qualquer momento. Então não tem como você prever. Não tem mesmo. Por isso que o certo mesmo é você prevenir. Em tudo na vida você tem que prevenir, é pensar além. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Queria conscientizar vocês um pouco a pensar nesse assunto. Eu sei que para muita gente já é tarde. E tem muita gente conseguindo estocar alguma coisinha, conseguindo colocar mais alimentos na sua dispensa. Mas pense nisso. Quando tudo isso acabar, quando essa crise desse vírus acabar, pense um pouco nisso. Comece a deixar estoques de alimento. Mesmo que seja só arroz, só feijão, grãos. O certo é você estocar grãos. Porque são alimentos baratos, em volume grande, e que conseguem te sustentar. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal, você que não é inscrito. Muitas pessoas que assistem o vídeo não estão se inscrevendo. Então se inscreva. E é isso aí. Falou.